Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer, agora eu posto tudo o que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Olá galerinha, metamorfose, mudança, mudança de opinião, mudança de jeito, mudança de estrutura Se tem um governo brasileiro que vai sofrer metamorfoses para se manter no poder e para ficar cada vez mais na cadeira presencial Esse presidente vai ser Getúlio Vargas E Getúlio Vargas, ele não só muda de postura, muda de jeito como muda também de estruturas políticas Vargas é o que? Vargas é liberal? Vargas é socialista? Vargas é fascista? O que que Vargas é, afinal de contas? Essa resposta e toda essa metamorfose do governo Vargas nós vamos ver nesse vídeo falando de governo democrático ou constitucional que vai de 1934 a 37 e também depois falando do estado novo de Vargas que vai de 1937 a 45 Bom, Vargas quando assume o governo democrático ou constitucional ele assume o governo depois de eleito em 30 ele assume com golpe agora ele assume depois de eleito indiretamente, mas eleito e depois também de aprovar uma constituição que é a Constituição de 1934 uma constituição considerada até certo ponto moderna no qual ele limita os poderes do executivo do presidente e estabelece que o presidente não tem direito à reeleição então, nos trilhos normais da democracia e das estruturas políticas em 1938 o Brasil teria um novo presidente e Vargas seria obrigado pela constituição a sair do poder o problema que o ano de 34, 35, 36 o ano do governo democrático ou constitucional foi marcado por movimentos de radicalização você vai ter, por exemplo, a atuação da ANL a Aliança Nacional Libertadora um grupo com estruturas esquerdistas com estruturas socialistas e comunistas um grupo no qual em 1935 vai promover uma tentativa de golpe chamado Intentona Comunista a Intentona Comunista liderado pela ANL Aliança Nacional Libertadora vai tentar dar um golpe e tirar o governo de Vargas um movimento que vai acontecer uma quartelada no qual esses militares vão ser facilmente reprimidos pelo governo de Vargas militares apoiando o comunismo, João? sim, alguns militares vão promover um levante e vão tentar tirar o governo de Vargas mas só que esse levante vai ser muito fraco e Vargas vai conseguir controlar facilmente esse movimento, essa Intentona Comunista quando Vargas consegue controlar a Intentona Comunista ele vai alarmar ele vai começar a usar o medo do perigo vermelho em benefício próprio em prol do governo em prol de se manter no poder Vargas, quanto mais tempo se manter no poder, melhor pra ele mais ele gosta mais ele quer continuar no poder e assim que controla a Intentona Comunista Vargas vai fechar a ANL ele vai aumentar a repressão e ele vai instituir a Lei de Segurança Nacional ou também conhecida como Lei Monstro essa Lei de Segurança Nacional ela vai aumentar o controle do Estado em prol da figura do presidente Vargas passa a ter controle passa a reprimir movimentos e passa a ter controle de boa parte das estruturas políticas e sociais você então tem aí uma radicalização e um levantar de medo do perigo vermelho feito por Vargas se não bastasse só a ANL na ideia de comunismo, socialismo que vai ter uma forte liderança do Luiz Carlos Prestes você vai ter também um outro partido surgindo no cenário político esse outro partido é a AIB AIB Ação Integralista Brasileira liderado por um senhor chamado Plínio Salgado que vai defender a extrema direita se um lado você tem a ANL defendendo a esquerda do outro lado você tem AIB com o Plínio Salgado defendendo a extrema direita e o Plínio Salgado defende as ideias fascistas as ideias nazistas Plínio Salgado promove culto ao líder no caso a ele promove saudação no caso a saudação da AIB a Ação Integralista Brasileira é você esticar o braço esquerdo e gritar ANAUE 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 então você tem a AIB a Ação Integralista Brasileira defendendo a extrema direita presta atenção na ideia de cenário nacional você tem de um lado a AIB defendendo a extrema direita você tem do outro lado a ANL defendendo a extrema esquerda você tem Luiz Carlos Prestes defensor das práticas estalinistas e você tem o Plínio Salgado defensor das práticas do Mussolini e do Hitler o cenário brasileiro é um cenário de radicalização é um cenário de medo é um cenário de pânico e Vargas vai usar esse medo do perigo vermelho em benefício próprio como eu já disse anteriormente nesse contexto em 1937 o governo alega ter descoberto um plano Cohen que é um plano de um movimento comunista que está acontecendo às escondidas para tomar o poder diante desse plano Cohen Vargas leva isso até o Congresso e diante dessa radicalização o Congresso não vai ver outra alternativa a não ser decretar estado de sítio que é fechar e dar o poder nas mãos de Vargas então esse plano Cohen que seria um plano e já foi provado que foi falso esse plano Cohen esse plano Cohen foi inventado através desse plano Cohen Vargas vai conseguir fechar o Congresso Vargas vai conseguir decretar estado de sítio Vargas vai conseguir instituir naquele momento um governo ditatorial um governo onde o executivo fica acima de todos os outros poderes Vargas então chega ao poder máximo a concentração de poder máximo em suas mãos promovendo o estado de sítio quando ele promove o estado de sítio e fecha o Congresso a primeira medida que ele vai fazer é instituir é impor uma constituição ele vai então impor a constituição de 1937 vai ser redigida por um ministro do Vargas chamado Francisco Campos e vai ser inspirada na constituição da Itália e da Polônia tanto que ela vai ser até nominada de constituição polaca mas eu falo assim bom se é inspirada na Itália e na Polônia então Vargas é fascista calma relaxa bom então Vargas naquele momento ele vai adotar essas medidas porque é a constituição mais repressora que se tem são as medidas mais impositivas de um estado repressor totalitário são as constituições nazifascistas então em 1937 o Brasil entra em uma ditadura a ditadura varguista a ditadura de Estado Novo onde o poder executivo fica acima de todos os outros os governadores passam a ser indicados pelo presidente se institui uma estrutura corporativista o estado controla sindicatos controla a estrutura de trabalho vai até se ter um nome específico para isso chamado Pelego Pelego é o estado controlando os sindicatos você vai ter o fechamento do congresso você vai ter a censura e você vai ter o fechamento dos partidos Vargas então começa a governar de forma única sozinho eles e ele e os seus ministros governam o Brasil de forma autoritária e sem oposição e sem questionamento no qual você estabelece ali medidas extremamente autoritárias como por exemplo pena de morte a movimentos subversivos então você tem toda uma estrutura ali de censura toda uma estrutura ali de repressão toda uma estrutura ali de ditadura Vargas de 37 a 45 estabelece a ditadura varguista beleza? a censura de Vargas ela é estabelecida através de um departamento chamado DIP Departamento de Imprensa e Propaganda e a DIP vai usar meios de fazer uma exaltação do governo de Vargas e naquele momento o meio é mais divulgado de notícias mais procurado para notícias vai ser o rádio e a DIP então vai usar o rádio os meios de comunicação para difundir os benefícios e o governo de Vargas como se fosse algo muito benéfico e muito formidável para o Estado brasileiro não é à toa que é instituído em cadeia nacional uma hora por dia de um programa que vai ser usado para divulgar as befintorias de Vargas Vargas é tão populista que até esse programa chamado A Voz do Brasil ele vai ter uma abertura que vai remeter às culturas africanas às culturas estruturadas aqui no Brasil e tudo mais no qual vai ser Sete da noite em Brasília A Voz do Brasil vai ser esse programa ó Boa noite Boa noite então assim o que que acontece A Voz do Brasil é um programa usado para Vargas para controlar a estrutura de notícias para controlar a estrutura de divulgação de mídia então Vargas passa a ter um programa em cadeia de rádio nacional para difundir as suas notícias e também Vargas vai criar a DASP Departamento Administrativo do Serviço Público que vai remodelar a estrutura de serviço público inclusive estabelecendo concursos concursos esses para escolher os mais capacitados para os cargos até então que eles vão ocupar então você vai ter a DIP a DASP você vai ter organizações que vão estar ali no que? para exaltar para promover a figura de Vargas na economia Vargas vai buscar desenvolver a indústria de base Vargas vai desenvolver a indústria de base para dar suporte às demais indústrias que querem entrar aqui no Brasil não é à toa que ele vai criar a CSN Companhia Siderúrgica Nacional em 1940 vai criar a Companhia Vale do Rio Doce em 1942 e vai criar a Companhia Hidroelétrica de São Francisco em 1945 então vai ser criado indústria de base para dar apoio às novas empresas que querem entrar aqui no Brasil bom se você pensar então Vargas ele vai ser uma estrutura ele está num estado novo próximo do fascismo bom isso autoritarismo essas coisas todas isso vai ser feito no momento que ele quer concentrar maior poder em suas mãos mas Vargas no dia 1º de maio de 1943 vai promover as CLTs Consolidação das Leis Trabalhistas e essas CLTs vai estabelecer salário mínimo carteira de trabalho férias regulamentação do trabalho feminino e infantil vai estabelecer 8 horas de jornada diária então Vargas vai estabelecer também as Leis Trabalhistas para agradar também ou para garantir a estrutura daquele pessoal que está na base agora você tem um salário mínimo agora você tem uma lei de férias agora você tem uma estrutura que garante ali o mínimo para essa pessoa que está trabalhando beleza? então dentro dessa estrutura também você tem um Vargas ali que vai criar as Leis Trabalhistas e se autodeclarar pai dos pobres ok? Vargas vai se autodeclarar pai dos pobres por criar as Leis Trabalhistas então nesse sentido é a ideia de um apoio para essa galera mais social então Vargas ele vai adotar essas Leis Trabalhistas junto com isso também a final da década de 30 início da década de 40 o Brasil vai promover uma aproximação com os Estados Unidos pode parecer muito louco mas é verdade uma aproximação com os Estados Unidos expresso na política da boa vizinhança onde os Estados Unidos através do Walt Disney vão criar o Zé Carioca seria um estereótipo do Carioca estereótipo do brasileiro e o Brasil vai mandar para os Estados Unidos Carmen Miranda que vai ser esse símbolo Zé Carioca e Carmen Miranda vão ser o símbolo da política da boa vizinhança essa política das boas relações entre Brasil e Estados Unidos ué João mas o Brasil não é fascista? não porque quando ele quer se aproximar do lado liberal ele se aproxima e quando ele quer se autodeclarar pai dos pobres ele também se autodeclara então Vargas é aquele camaleão onde ele transita por esses meios desde que seja benéfico para ele se manter no poder então Vargas transita ali por esses por esse meio ele transita por o que interessa mais ele nesse momento para se manter no poder e a segunda guerra mundial vai explodir no dia 1º de setembro de 1939 o Brasil inicialmente não declara guerra a ninguém só que os Estados Unidos vai sofrer um ataque na base naval de Pearl Harbor e vai entrar na segunda guerra mundial e os Estados Unidos vai obrigar o Brasil a tomar uma posição também o Brasil então vai entrar na segunda guerra mundial do lado americano do lado liberal aí o o camaleão de Vargas o Brasil vai entrar na segunda guerra mundial do lado liberal Brasil envia tropas para a Itália vai ser a batalha a grande batalha brasileira que vai ser a tomada do Monte Castelo essa vai ser a grande participação brasileira na segunda guerra mundial diferente da primeira que o Brasil ele não envia soldados na segunda guerra mundial o Brasil envia soldados para a Itália o Brasil envia soldados para lutar contra a ditadura fascista contra o Estado totalitário a segunda guerra mundial acaba e Vargas então se vê num dilema como eu vou manter uma ditadura se eu entrei numa segunda guerra mundial do lado da democracia o Roosevelt ele já começa a pressionar o Estado brasileiro para abrir ele começa a pressionar o Vargas para estabelecer uma democracia só que o Roosevelt vai falecer em abril e a segunda guerra mundial não vai acabar em abril vai acabar em agosto e o Truman o presidente norte-americano que vai assumir pós-morte do Roosevelt também vai pressionar Vargas para instituir novas eleições na qual ele não pode estar no poder Vargas até lança uma campanha queremista ele mesmo lança uma campanha queremista que é conhecido também como queremos Vargas no poder campanha prontamente negada Vargas então aceita a abertura de novos partidos como a UDN União Democrática Nacional o PSD o PSD Partido Social Democrata e o PTB Partido Trabalhista Brasileiro então você vai ter o pluripartidarismo eleições concorrendo eleições acontecendo e Vargas estando fora do peito eleitoral Vargas fica muito triste Vargas fica muito bolado com essa parada como assim eu estou de fora como assim eu vou sair do governo e até ele canta para o poder uma música que está rolando em 45 ó eu sinto sua falta eu sinto sua falta Vargas e a presidência difícil difícil acreditar não acabou eu vou voltar eu vou voltar a saudade vai ser expressa Vargas volta vamos esquecer a vaidade mas por enquanto Dutra vai assumir o governo brasileiro depois de Dutra volta Vargas mas isso é tema para os próximos encontros galerinha beijos até a próxima né esquece a vaidade deixa o papai ficar no poder valeu galera beijos 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 beijos